Vila Nova de Famolicão assume-se como um dos concelhos mais empreendedores do país. O dinamismo da sua juventude, a diversidade e qualificação dos seus recursos humanos, a qualidade de vida e o crescimento sustentado são características que o distinguem e definem como um local bom para viver e bom para investir. É um território que apoia o conhecimento, a inovação e a cultura. Famolicão é um concelho com marca. Com uma localização privilegiada no noroeste ibérico entre o Porto e a Galiza. Tem ótimas acessibilidades às autoestradas nacionais. Possui uma rede de transportes ferroviários de vanguarda e beneficia da proximidade do Porto de Leixões e dos aeroportos do Porto e Vila. Com uma população de 135 mil habitantes, Famolicão possui um ADN empresarial forte e dinâmico, que proporciona um ambiente ideal ao desenvolvimento de bons negócios. O destino a Continental Mabor, de Lousado e das outras fábricas, é claramente a aposta que fazemos na formação contínua ao longo da vida profissional de cada um dos nossos colaboradores. A aposta que temos é feita com base num recrutamento e seleção que conseguimos fazer de elevado nível graças à qualidade de formação que é dada dentro do conceito de Famolicão. O Famolicão, para nós, Continental, também é inovação. O Famolicão, para nós, Continental, também é tecnologia. O Famolicão tem uma rede extensa de centros tecnológicos e de escolas profissionais que têm servido como fonte de muitas das pessoas que nos têm auxiliado nos nossos desenvolvimentos. Temos também como missão criar valor para o grupo cada vez que a competência têxtil seja um elemento diferenciador e Famolicão tem sido um ponto importante de toda essa estratégia. A Laica tem, como ela está há 40 anos, é nesta fábrica que saem os produtos famosos da Laica, máquinas coloráticas, binóculos, e isso só é possível devido à precisão e nós temos trabalhos feitos aqui pelos Famolicenses, que são únicos no mundo. Nós na Riopéu não queremos só vender tecidos, nós queremos, sobretudo, encontrar soluções para os nossos clientes. Para isso, inovamos constantemente nos artigos que fazemos e somos, neste momento, uma empresa que conseguimos fazer tecidos com grandes características de uso com um preço extremamente acessível. A Laica iniciou a sua atividade em 1966 e tem hoje 250 colaboradores. Situada no Conselho de Famolicão, um conselho de referência no setor têxtil nacional, somos o maior produtor mundial de botões e a única fábrica no mundo que fabrica botões ecológicos e sustentáveis patenteados. Sendo Famolicão um conselho com uma forte tradição no setor têxtil, obviamente que isso, de certo modo, influenciou a salsa. Hoje temos uma equipa que, sem dúvida nenhuma, tem grande experiência a nível internacional, o que nos permite, sem sombra de dúvidas, termos fatores de diferenciadores para ser uma marca e ser um player a nível internacional e global. O Grupo Primor tem um património de conhecimento criado e gerado em Vila Nova de Famolicão. E é este conhecimento que nos permite ser uma marca de referência em Portugal e em outros países. A Vila de Castro nasce em Famolicão nos anos 40, numa competaria tradicional de VDE. Nos anos 60 muda para e investe em fábricas de bolachas e rodoçados. Hoje, a Vila de Castro, com 65 anos, está em todos os continentes do mundo a vender bolachas que, como sabem, fabrica-se em todo o mundo. Para vencer, foi muito difícil. As compotas em bisnaga são made in for Malical. Inovação, criatividade, ousadia e suficiência são alguns dos ingredientes da melhor dúzia para um empreendedorismo de sucesso. Nós somos testemunhos que o Conselho apoia e promove o empreendedorismo em Famolicão. Estas empresas de referência nacional e internacional nos setores de atividade do texto e do investiário, da metalurgia e metalalcânica e do agroalimentar, tornaram Famolicão. O terceiro município mais exportador do país, o maior do Norte. O segundo município do país, com o maior saldo líquido da balança comercial. A segunda maior economia do mínimo. E o terceiro município, com o maior número de empresas. A aposta na educação também caracteriza o município de Famolicão. Adquiriu o reconhecimento a nível nacional como o melhor conselho para estudar. Foi o primeiro município do país a oferecer os manuais escolares a todas as crianças do primeiro ciclo e pioneiro ao criar a rede local de educação e formação. Nos últimos anos, mais de metade dos alunos famolicenses optou por um curso profissional. Visando uma educação ajustada ao mercado de trabalho, a Câmara Municipal tem no terreno o projeto A Empresa na Escola, que promove uma ligação estreita entre as escolas e as empresas. Instituições como universidades e centros tecnológicos fomentam o conhecimento e a inovação do território Famolicense. Ao nível do ensino superior, o Conselho de Vila Nova de Famolicão dispõe da Universidade de Lusíada, onde são lecionados vários cursos superiores nas Faculdades de Arquitetura e Artes, Ciências da Economia e da Empresa, de Engenharia e Tecnologias, e a Escola Superior Valdoade, SESPO, onde se verifica uma forte aposta no ensino superior das Ciências e das Tecnologias da Saúde. Prestando serviços no setor textil e do vestuário, o CITEV é uma referência na promoção do setor de Investigação e Tecnologia. O desenvolvimento de materiais que contribuem para produtos e inovações de elevado valor acrescentado são a missão do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, o CENTE. Com um conjunto de equipamentos culturais, desportivos e de lazer, Famolicão é um concelho com qualidade de vida. De onde se destaca o recente Parque da Deveza, um dos maiores parques urbanos ecológicos da região. Famolicão também se afirma pelo desporto, com a realização de grandes e ecléticos eventos que arrastam multidões e têm um importante papel na promoção de hábitos saudáveis. A cultura é valorizada e potenciada cotidianamente, destacando-se a Casa das Artes como uma das mais conceituadas salas de espetáculos do país. A rede de museus, de onde sobressai a Casa Museu Camilo Castelo Branco, reflete a imagem de um município culturalmente dinâmico e orgulhoso da sua identidade. Famolicão é um concelho premiado. Famolicão foi distinguido como o melhor município para estudar em 2013, a autarquia mais familiarmente responsável em 2013, o município com eficiência financeira em 2014. Famolicão está a crescer. É um território do presente e, sobretudo, um território do futuro. Bom para viver, estudar, investir e trabalhar. Famolicão é um território do pesquisa. E se tornará em stone tentas de arcoaços da minha testagem, Veja a기 porque o volta para viver você não está aí. Cubase! Toma